Amanda Caldeira, de 15 anos, filha de brasileiros, desapareceu em Harrison, na Nova Jersey, na última quarta-feira, dia 28 de agosto. Ela foi vista pela última vez na estação de trem de Journal Square, em Jersey City. Amanda usava camisa bege, jeans azul e mochila preta. Familiares e autoridades buscam intensamente por ela. Os pais, William e Lucélia, pedem ajuda pública nas redes sociais. Lucélia relatou ter recebido um trote perturbador, o que agravou seu sofrimento. A polícia investiga o caso e qualquer informação é valiosa. A comunidade local está ajudando nas buscas e distribuindo cartazes. A qualquer momento, voltamos com mais notícias.